Desculpa, estou um pouco atrasando Mas espero que ainda detendo E dizer que andei errado, eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei? Enquanto você me procurava Será que eu sei que você é mesmo Tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta Que a volta é morte da esperança E como o dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma roubada, uma irrelevância Diante da eternidade O amor de quem se ama Por onde andei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei? Foi muito fogo, quase nada E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta Que eu vou ter morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma inelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Valeu!